O sinal da batida no carro nem foi tão grande, assim como a moto também estragou pouco. Mas Bruna Lemes do Prado, de 27 anos, morreu na hora. Ela estava de moto atravessando o cruzamento da avenida T8, quando se chocou com um carro que subia a avenida T3 no setor Bueno. A gente precisa de mais investigações, principalmente buscar imagens, porque se trata de um cruzamento com sinalização semafórica. Então, precisamos fazer esse levantamento primeiro, para saber quem desrespeitou o semáforo no momento do acidente. Uma testemunha disse que logo que o carro bateu na motocicleta, outro passou atrás, o que pode indicar que o sinaleiro da avenida T8 estivesse fechado para a motociclista. Tudo isso vai ser investigado, mas é uma possibilidade, sim. A motorista do carro ficou em estado de choque, mas não teve ferimentos. O trânsito no cruzamento foi interditado para a perícia.